Noite de grandes negócios na fazenda Terras de Cubera, em Uberaba. Trinta lotes foram comercializados no leilão realizado durante a Expoi Nelminas. Com animais de genética comprovada, o remate contou com os principais criatórios de Nelore do país, com lotes disputados lance a lance. Como principal destaque da noite, uma prenhês da Iris 8, da fazenda Terras de Cubera, foi vendida por R$ 540 mil, sendo o lote mais valorizado do leilão.